Aê, se a vizinha reclamar, manda ela tomar no cu É o faiu detona na divulgação, pô Os fracos se vingam, o forte perdoa e o sabe ignorar Ela implora e chora que hoje eu tô na melhora Vencedores também pedem, mas a diferença é que eles não desistem Feliz ou triste, sei que inveja existe Os fracos se vingam, o forte perdoa e o sabe ignorar Ela implora e chora que hoje eu tô na melhora Vencedores também pedem, mas a diferença é que eles não desistem Feliz ou triste, sei que inveja existe Dentro da X1, marrom no aro 21 Lacrada que a lata é o flash, norte, oeste, leste e sul Se atraquei de XJ, Diogo, escordão pra fora Vagabundo se incomoda e as vagabundas joga Desce a Gol de a Blue e os fagos de Red Bull Deixa elas ficar sussu, louca mexendo bum 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 Desce a Gol de a Blue e os fagos de Red Bull Deixa elas ficar sussu, louca mexendo bum 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 Desce a Gol de a Blue e os fagos de Red Bull E aí, Felda e Tony, essa daqui tá tão avançada e que metade do baile vai ser pai e a outra metade vai ser mãe Não tem jeito, não Os fracos se vingam, o forte perdoa e o sabigo ignora Ela implora e chora que hoje eu tô na melhora Vencedores também pedem, mas a diferença é que eles não desistem Feliz ou triste, sei que inveja existe Os fracos se vingam, o forte perdoa e o sabigo ignora Ela implora e chora que hoje eu tô na melhora Vencedores também pedem, mas a diferença é que eles não desistem Feliz ou triste, sei que inveja existe Dentro da X1, marrom no aro 21 Lacrada que a lata é o flash, norte, oeste, leste e sul Se atraquei de XJ, de outros, cordão pra fora Vagabundo se incomoda e as vagabundas joga Desce a Gol de a Blue e os fagos de Red Bull Deixa elas ficar sussu, louca mexendo o bum 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 Desce a Gol de a Blue e os fagos de Red Bull Deixa elas ficar sussu, louca mexendo o bum 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 Louca mexendo o bum 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 E aí Fel Detona, essa daqui tá tão avançada Que metade do baile vai ser pai e a outra metade vai ser mãe Não tem jeito, cuzão